Você notou que tem uma falha, principalmente aqui na região da frente, de um ou dos dois lados, principalmente sexo masculino? Quer saber o que é isso? Sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a alopecia triangular ou a alopecia temporal triangular. Boa, gente, canal Éclair. Aqui é o Lucas Fustinoni. Hoje a gente está falando, então, sobre esse defeito congênito. Geralmente, os rapazes, é muito mais comum nos homens isso. Apresentam uma falha na região lateral, região temporal ali, e acham que foi batida, que foi corta-cabelo, algum produto químico. Já teve um caso descrito na literatura médica que foi confundido com uma cânula que o médico passou durante o período neonatal, mas saiba que não é nada disso. Essa doença chama-se alopecia triangular, porque a região é muito parecida com um triângulo, ou então alopecia temporal triangular. Se você procurar em português, tem pouquíssima informação escrita a respeito de cabelos, e muito menos sobre essa doença. O ramo da tricologia é algo muito novo na medicina. Tanto é que, nesse ano de 2017, teve o décimo congresso mundial. Então, é algo muito recente. Essa alopecia, então, sugere uma malformação, que acontece em torno de 0,11% da população no geral, predominantemente nos meninos, formando uma área que, infelizmente, não tem cabelo. Não é inflamatória, não é alopecia areata, confundida muitas vezes. Não é alopecia cicatricial. Simplesmente, aquela região não tem cabelo. E 86% dos portadores têm especificamente nessa sutura temporal, o que sugere, então, algo relacionado com a malformação. Naquela região, não se formou, então, a pele, de maneira adequada, levando a uma falha no couro cabeludo. Mais de 50% dos casos são notados entre 2 a 9 anos. Às vezes, não está presente quando a pessoa nasce. E, como aquela região, não tem folículo, não tem sementes de cabelo, não tem como nascer nada ali. E, aí, tem que ser realizado o transplante. É a única maneira. Não adianta usar aminocidina, não adianta usar finasterida para esse tipo de problema. Não caia nesses contos, essas coisas na internet que vendem, prometendo crescer cabelo, que, no caso desse problema, não vai acontecer melhor. Coloquei uma foto aqui para você ver. Se tiver mais dúvidas, manda para a gente aí, porque essa doença é bastante rara. É muito interessante aí que as pessoas estejam informadas e tem pouquíssima informação. Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima.